Acorda, Coronel! A minha cliente tá esperando há quatro anos por uma cirurgia no João Paulo II. Agora me diz uma coisa, Coronel. Onde é que o senhor foi se tratar quando pegou Covid? No hospital particular, né? Por quê? Tem jeito não. Pra colocar Rondônia no rumo, é só um. É Léo Moraes. Rapaz! Léo Moraes, governador. 19. Léo Moraes vai construir novas escolas e recuperar todas as unidades estaduais de ensino. Investir na valorização e capacitação dos profissionais. Trazer infraestrutura para as escolas, novas metodologias de ensino e valorização profissional. A BR-364 será duplicada de Porto Velho a Vilhena. Léo vai garantir pavimentação de todas as regiões de Rondônia. Honrar centenas de famílias que perderam seus entes amados nas BRs e rodovias estaduais. Piscicultura. Léo vai ampliar a capacidade de produção com crédito facilitado e garantir melhores condições para o escoamento dos pescados e demais produtos. Chegou a hora! Juntos, nós podemos mais! Muito mais! Vote Léo Moraes, governador. 19. Vá! Tchau.